vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês um videozinho Onde eu vou jogar um jogo aqui de browser, certo? É The Visitor Returns aqui, um jogo que já não é um jogo novo, certo? É um jogo mais antigo, porém eu acabei descobrindo o jogo agora, joguei a primeira fase pra ver como é que era basicamente Então vamos lá, o que eu vou trazer aqui pra vocês, certo? O jogo consiste no que? Você é um alienígena jogado da lua para a terra ou do espaço para a terra dentro de um asteroide Dentro de uma pedra ali e aí você tem que sair comendo o cenário pra você poder sobreviver E logicamente que você tem que comer bichos, animais, humanos, entre outras coisas Então clique aqui para ver o horror acontecer, então vamos lá galera Então essa primeira fase eu já fiz, certo? Eu vou só mostrar pra vocês o que consiste o jogo aqui O restante vai ser tudo novidade aí pra gente poder simplesmente entender o jogo junto Então aqui ó, tem um animal, certo? Eu sou essa lesma aqui, então eu teria que comê-lo Só que se eu for comer ele direto, simplesmente ele vai me amassar, certo? Porque eu não tenho poder nenhum ainda e tal Aí o que a gente vai fazer? Você pode olhar todo o cenário, tá vendo aqui ó? Que tem um cortador de grama, porém ele precisa de energia elétrica pra funcionar Aqui nós temos aqui uma, como que eu posso dizer? Uma caixa de ferramenta junto com um martelo Você poderia muito bem dar uma martelada na cabeça do guaxini, ó, só que não vai Então a gente vem aqui e tenta destruir esse cadeado Também o cadeado é meio improvável que destrua Então nós temos o que aqui? Nós temos esse outro lado aqui, ó Foi o que eu falei, eu já conheço essa fase Então por isso que eu tô dando a dica pra você Nós temos esse outro lado aqui, você vem aqui, toma, quebra Vem aqui e dá dois cliques, certo? Arrasta a madeira Que o guaxini tá querendo buscar o que? Comida no lixo Então você derruba a comida aqui no lixo E agora, você achando, se achando bonzão, vai tentar pegar o guaxini aqui, ó Toma, o guaxini faz você virar merda galáctica, pó Então nós temos aqui, como vocês sabem, ó Como eu expliquei pra vocês, todo o cenário Ele é movimentado Então você pega aqui, aí tira o cabo de energia E bota a energia aqui, ó No cortador de grama Agora você vai falar Nossa, mas você vai passar com o cortador de grama em cima dele? Não, aqui serve pra fazer barulho, ó, tá vendo? Fez o barulho, o guaxini foi embora Você vem aqui, se esconde no rango E aí automaticamente para o barulho O guaxini vai voltar E na hora que o guaxini começa a comer Você vai parar dentro das vísceras do guaxini E espanca o guaxini por dentro Esse tipo jack estripador E sai aí com as garras do guaxini Cada um que você vai comendo Simplesmente vai se tornando É... Você vai se tornando parte daquilo que você vai comendo Então nós temos aqui um gambazito Então vamos lá O gambazito de costa Eu vou dar logo uma comida pelo talba dele Vem guaxini Nossa O guaxini não O gambazito soltou um peido, cara O gambazito soltou um peido Então como eu falei Todos os itens funcionam Então vamos ver aqui Nós temos aqui, ó Basicamente alguns itens básicos, certo? Nós temos aqui uma churrasqueira Aonde nós podemos colocar Aí o toco de madeira, certo? Uma cerveja pra queimar Não, a cerveja não queima Mas poderia ser outro bebida inflamável Aí nós temos aqui Se eu clicar aqui Eu vou pra cima do bicho Eu vou me lascar Aqui nós temos essa cadeira, certo? Então aqui, ó Temos uma outra cadeira Com um roupão Nesse roupão, ó No bolso tem um isqueiro Então a gente pode tentar Atacar fogo Na madeira Mas seria pouco provável Que o isqueiro acendesse uma madeira Né, Dato? Tá meio porra Então vamos procurar itens Pra poder funcionar aqui Temos essa lata aqui, ó Ela se move Opa Agora que eu tô me ligando Se o bicho gosta de feijão ali Desse bagulho Cheio de mosquitos Você vai colocar aqui Agora nós temos que fazer Um modo de pegar fogo Temos uma aranha ali Vamos tentar comer aranha Pega aranha Vai Pega aranha Ah, não sobe até a aranha Então o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é o que? É um papel Papel Fogo Tesoura Coração Água Capitão Planeta Vamos tacar fogo aqui no papel E consequentemente Vem fazer a madeira pegar fogo Nossa senhora Explodiu ali Voou um quilo de gosma nojenta Pro chão ali, velho Ah, agora sim Acho que agora ele vai estar mais entertido Agora é hora de pegar Esse gambar de frente Já que ele não tá de rabo Sendo que ele vai mandar um fogo Na gente com o rabo Cadê? Nossa Peidou Filha da puta E agora? A lata que ele tava Será que move? Opa, a lata move Então se ela tá move Eu vou tentar derrubar a aranha Com a lata Não dá pra derrubar a aranha com a lata Tentar mexer na teia com a lata A teia se movimentou Tecnicamente a aranha vai vir comer Então agora é hora de tentar comer a aranha Vai Pega a aranha Pega a aranha Porque aí que vai que a gente se transforma Num porco-aranha ali Cadê? Cadê? Nossa Comemos a aranha O tamanho dessa bozaca Tá aparecendo a valência Capopozuda agora Agora é hora de pegar esse gambar Duvido que agora com as minhas técnicas de homem aranha Eu não consigo pegar você E olha lá Nossa senhora velho O gambar tá todo rendido agora Vamos invadir Vou invadir o seu barraco É a polícia Nossa mano Caralho Ave Maria velho Você viu isso? Arrancou logo o rabo do gambar Que bago feio cara E agora? Agora nós temos aqui A única coisa que não mexe ainda Foi essa rachadura aqui ó Tem uma rachadura ali na janela Vamos ver se a gente consegue passar pro próximo plano aqui Porque o primeiro plano nós comemos Já fomos direto ali Então vamos ali Agora nós temos a bufa do gambar A unha do guaxini E o rabo da aranha Nossa senhora O cara abriu a janela hein Hum Agora sim Vamos pegar primeiro o cachorro Lógico Vixe Olha lá O cara falando pra calar a boca Seu cachorro estúpido O que nós temos aqui? Aqui nessa porta do armário não dá pra mexer Na bebida do cidadão também não O cigarro aqui O cachorro látis Vou tentar mexer no cigarro Aqui nós temos essa porta Hum Ketchup Jogar um ketchup no cachorro Uma mostarda O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Salsicha? Porra Derrubamos aqui Nossa Colocou o cachorro pra sair Agora era o que eu te pego Fih Agora era o que eu te pego Ah cachorro cala a boca Aqui ó tem um aquário Dentro desse aquário temos o que? Escorpião Boa Pegamos aqui o rabo do escorpião Certo? Agora é hora de buscar Cala a boca cachorro Acho que eu tenho que clicar lá fora Pra poder pegar esse cachorro primeiro Porque o cachorro fica dando alerta Ah uau uau Toma Nossa senhora Eu não vou matar o cachorro não velho Vai contra as minhas éticas O Billy tá aqui do meu lado assistindo Ele vai ficar chateado Né Billy? 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 O Billy tá dormindo Tadinho Então vamos lá Vai ter que usar o cachorro aqui Toma Nossa senhora Agora nós somos Motherfucker Boca de Doberman Rabo de escorpião Pata de guaxini Rabo de Bunda de De arranha E fedorento Que nem um gambá Caralho Nós somos quase um monstro Agora hein Agora é hora de pegar você Vem cá Nossa Filho da puta Deu uma facada Velho Na hora que ele tiver bebendo Eu vou Vai Bebe Vai Bebe Boa Nossa ele é muito rápido Velho E agora O que que a gente tem aqui A bebida dele continua não mexendo Temos aqui esse cigarro Agora o cigarro caiu Vamos tacar fogo nele Taca fogo nele Não Não dá pra tacar fogo nele O que que nós temos aqui Um fogão Certo Os armários aqui Três portas de armário Ó agora o armário mexeu mano Taca ceticida nele Vai Taca fogo nele Usa aqui o isqueiro Venha Olha lá Ele só olhou Que porra O que eu tenho que fazer aqui mano Tenta acender um cigarro Não Não dá pra acender um cigarro Aqui não tem mais nada pra mexer Não sei essa pilha velha de prata Aqui mano Ó dá pra clicar nela Vamos ver Ixi Sujou a roupa Acho que agora dá hein Tem álcool ali Quem tá bebendo uma tequila monstro Agora tacar fogo nele Toma Chupa Agora é hora de atacar esse filha da puta Vai que ele tá distraído Vai que ele tá distraído Ataca de novo Vai Nossa senhora velha Arrancou a língua A mulher dele tá ali brava ali dentro do quarto Tá ali ó Já viu a decapitação rolando Eita porra Você clica na porta Põe pra lá Ela dá tiro Ah Fê Virou bosta cara Ó lá Deixa eu ver de novo Nossa A mulher tá com O que? Uma Magno 44 Vamos sair pela janela né Sai pela janela E tenta pegá-la pelo quarto Aqui Agora é hora de vir aqui Na janela E agora eu quero ver Fê Você vem aqui Nossa E agora Vamos tentar mexer nas luzes Não O pneu aqui Vamos ver se a gente fura o pneu Aqui nós temos uma tampa Que não abre A porta Vamos fazer um toque-toque na porta Também não vai A janela não vai Sobrou o que? Só essa caixa aqui Que aquela hora eu não mexer Mas ela tá clara Então se ela tá clara É porque mexe Temos aqui um gelo Uma cerveja Nossa Ela deu um tiro na cerveja cara Agora é hora de invadir o barraco dela Agora é hora de invadir o barraco dela Agora você vai ver gordinha Ixi Ó que mulher feia O tamanho da penteola dela aqui velho Põe sua picanha velho Vamos lá então Vamos jogar aqui ó Teia de areia na cara Chupa Nossa catou não Escorpião Vixe Vamos tentar dar uma mordida Não rola Quem sabe uma patada Nossa senhora O que a gente vai fazer aqui? Soltar uma buzanfa Isso Feidinhozinho no gambá Agora a gente vai Deixar ela ficcionada ali Isso Boa Não Ué Finalizei ela Mas tá vendo que tem vários velhos São vários modos de morte dela Tem que fazer todos Tem que deixar todos vermelhos Nós fizemos a primeira Nós fizemos a primeira aqui Seria sufocar ela Então vamos lá Restart Então a gente sabe que se usar isso aqui A gente vai sufocar Então beleza Vamos dar aqui o peido do gambá Certo? Aí eu venho aqui Escorpião Opa Acabou? Ó Envenenamento e sufocação Vamos lá Vamos partir pra todos aqui galera Então a gente sabe que Partindo do básico Que é isso aqui A gente vem aqui com a garra Oh my god Dá uma mordida Eita Fluminho bolso Então já fizemos Deslaceramos ela Sufocação Envenenamento Agora vamos tentar fazer o restante Tem decapitação ali ainda Vamos lá então Então nós partimos do princípio Que a gente jogar aqui Vai no não revólver Aqui a gente vai Envenenar ela Jogar ela pro chão Aqui Seria a mordida doida Nossa Cabeças rolaram moleque Ó Conseguimos as quatro de cima Agora falta o que? Entrar Penetrar ela e Fazer uma mutação Então vamos lá Vamos partir pro mesmo princípio Certo? Já usamos Usamos esse Aqui a gente mobiliza ela Aqui a gente dá uma Bufada Aqui nós Deixa eu ver Damos uma arrancada no coração Opa Isso Aí agora se eu morder Vai cair a cabeça Então damos uma agarrada aqui Oh my god Arrancamos metade da bença da tia Mano Caralho E agora se a resta a mordida Vai Isso Entra Nossa senhora Nossa senhora Que bagulho Boa Monstro Velho Caralho Ainda falta um Velho Falta tal de ventrical Penetration Deixa eu ver como é que eu vou conseguir fazer isso Vamos usar aqui a combinação que eu não usei Certo? Esse Esse Aí a gente usa Esse aqui que é da garra Pega o coração dela Boa Deixa eu ver se vai Forro Aí sim Ela tinha que arrancar o coração da gordinha Então é basicamente isso Fizemos todas as mortes aqui Decapitação Arrancamos as vísceras Por sufocação Envenenamento Arrancamos o coração da tia E fizemos a mutação final Então era isso Se você gostou Não esquece de apoiar com aquele like Também deixar aquele favorito Para ajudar mais na avaliação Na divulgação Se você puder aí Compartilhar nas suas redes sociais Para que vocês possam ver Mais e mais jogos Como esses aí Diferentes aí no canal Não esquece de compartilhar Porque todo apoio é bem vindo E todo apoio Deixando seu like Deixando seu comentário E apoiando aí Eu vou saber que realmente Vocês gostaram disso E querem um pouco mais De jogos desse estilo aí Então é basicamente isso Gostou? Deixa aquele like favorito Para ajudar na avaliação Na divulgação Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais mais vídeos Se você puder compartilhar Lá no Facebook Onde você veio Ou na sua rede social Para poder mais pessoas Conhecerem o meu trabalho Eu vou agradecer demais, certo? Então é isso Dejava Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas buras Gostosas e gordas E fui!